Bem-vindo ao Buckeye Turf Podcast. Este podcast da série Na Estrada vai a Augusta, na Geórgia, para o torneio The Masters. The Masters é considerado um dos quatro maiores torneios de golfe profissional anuais. Este é o primeiro grande torneio da estação que ocorre nas primeiras semanas de abril. O torneio acontece no Augusta National Golf Club. Augusta é a segunda maior cidade do estado de Geórgia, atrás apenas de Atlanta. Esta cidade tem uma longa história, incluindo o berço de algumas religiões. Augusta National Golf Club abriu em dezembro de 1932, apesar de a grande abertura formal ter sido apenas em janeiro de 1933. O terreno comprado para o campo de golfe em 1931 era um viveiro de plantas. Bob Jones selecionou Alistair Mackenzie como arquiteto do campo de golfe, e os dois colaboraram no design. Jones tacava bola de diferentes lugares para ajudar Mackenzie a calibrar os buracos. Os greens ondulados são característica de Mackenzie. Essas ondulações, combinado com a espécie de turf, creepy band grass, e ao melhoramento no manejo cultural, fizeram com que esses greens fossem altamente desafiadores para os jogadores. O campo de golfe abre em outubro e fecha no final de maio. As gramas nos fairways e roughs são Tiffway e Celebration Hybrid Bermuda Grass. Eles são overseeded com perennial high grass, e desde a abertura até o fechamento do campo, golfe é jogado no overseeding. Os greens são Pan A1 Creeping Band Grass. A velocidade dos greens são calculadas diariamente durante o torneio, mas esses números não são liberados ao público. Brad Owen, o superintendente mostrado aqui, segundo partindo da direita, e sua equipe preparam-se para o torneio com meses de antecedência. Durante a semana do torneio, vários voluntários são adicionados à equipe, para ajudar a preparar o campo. A preparação começa cedo de manhã. Bem antes dos atletas começarem a jogar, os greens são cortados. O campo é embelezado. Os T's, greens, fairways e roughs podem ser cortados em menos de duas horas durante a semana do torneio. O galpão de manutenção é onde os trabalhadores se encontram entre as atividades diárias, onde há uma área para descanso. Em adição, há também espaço para os equipamentos serem mantidos e reparados, se necessário. Dentro do galpão, há ainda um laboratório para diagnósticos. O torneio aconteceu pela primeira vez em 1934. Orton Smith foi o primeiro ganhador, com um score final de 4 under par. Todos os buracos no Augusta National levam o nome de uma árvore ou arbusto. Neste caso, o buraco 11 é chamado de White Dog Wood. O buraco número 11 também faz parte do que é chamado Amman Corner, que inclui o buraco número 12 e o buraco número 13. O termo Amman Corner foi criado por Herbert Warren Wind em um artigo esportivo na revista Sports Illustrated, sobre o torneio de 1958, onde ele descreveu como Arnold Palmer milagrosamente jogou esses três buracos durante a última rodada, no caminho para seu primeiro grande campeonato. As fotografias utilizadas neste podcast foram tiradas durante o torneio em 2004, 2005 e 2007.